Eu conversei, mandei um recado para o Morão hoje, está tomando previdência, domingo no Brasil, as Forças Armadas estão agindo em Minas Gerais, na região mais sul de Minas, estamos agindo também no Espírito Santo, fazendo o possível e estamos nos mobilizando. O Ministério da Desenvolvimento Regional também, entrei em contato com o Canuto, ele já estava ligado, tocante a isso. Agora, era uma área muito grande que foi atingida, é difícil você atender a todos, mas estamos fazendo o possível.